E a gente não vai tentar entender esse comportamento, ou melhor, puxando para o nosso tema, ajustar esse comportamento. Então, o comportamento precisa ser entendido. Quando você me pergunta assim, qual a importância do comportamento para o sucesso profissional? Você imagina, há muito tempo atrás, eu que trabalho voltada para a carreira, eu que trabalho voltada, trabalho com muitas pessoas de dentro, de organizações, de dentro do mundo corporativo. Então, já foi-se a época, e isso já está ultrapassado, que comportamento dentro das organizações era comportamento técnico. É importante, é claro, a gente precisa ainda entender esse comportamento técnico. Mas é claro e evidente por que a gente precisa entender o comportamento humano para ter sucesso profissional? Porque é necessário entender que o comportamento humano é um conjunto de ações físicas, comportamento humano é um conjunto de ações emocionais. Então, como é que nós podemos ter sucesso na vida sem entender o que é uma ação física e emocional que vai interferir no dia a dia da nossa vida? E assim, abrindo um parêntese aí, que é quando a gente fala assim, sucesso profissional. E o que é ter sucesso profissional? Vablenda, eu preciso entender o comportamento para ter sucesso profissional? Sucesso profissional é muito individual. Eu não quero generalizar a questão do sucesso profissional. Sucesso profissional é o objetivo que você quer atingir. Ou na rua, ou na casinha, ou na chuva, ou na fazenda, não interessa, é onde você quer estar. É mais ou menos isso. Aí é o teu objetivo. Então, eu não quero entrar nessa discussão de o que é sucesso profissional. Acho que a gente tem que entender aqui que eu entender as minhas ações individualmente, as minhas ações em grupo, as minhas ações sob pressão, principalmente, é entender o comportamento. É eu lidar com isso. Eu entendendo as minhas emoções, eu entendendo como agir com as minhas emoções, como eu me comportar fisicamente, a Gisa vai falar um pouquinho depois disso, fisicamente, que é o não verbal, emocionalmente, isso é entender o nosso comportamento. E passando um pouco para a prática, o que é entender o comportamento? Entender o comportamento é autoconhecimento, entender o comportamento é ter poder de decisão, entender o comportamento é ter poder de comunicação. Porque isso é prática, isso é colocando a teoria do que eu estou falando para você jogada na prática. Vou até dar um exemplo, posso? Claro! Hoje, hoje à tarde, eu fui aqui na frente da minha casa, tem uma loteria, e eu queria pagar uma conta. E estava muito cheio, já era quase 5 horas da tarde, estava cheio, e a gente fica com aquele receio de entrar, por conta dessa doença horrorosa. Aí, tá, é gente de máscara, é gente sem máscara, aquela coisa, né? Aí, eu fui na fila dos idosos, porque eu tenho esse direito, é um direito meu, né? Adquirido, graças a Deus. Fui na fila dos idosos, que só tinha uma pessoa sendo atendida. Aí, tinha uma senhora na fila do lado, na fila mais pesada, que quando ela viu que eu entrei naquela fila, ela saiu da dela, passou na minha frente. Aí, ficou na minha frente. Ela percebeu que existia um caixa para idosos naquele momento, mas ela, ao invés de ir para trás de mim, ela passou na minha frente. Claro que eu fiquei incomodada, né? E aí, eu disse, eu não falei nada, ela só disse assim, acha você que acha que é mais velha? Aí, eu, olha só como eu estou coach, mana. Eu respirei. Não dei uma palavra. Antigamente, eu mandava ela tomar banho, né? Hoje, não. Hoje, eu respiro e disse, vou pagar amanhã. Vim embora. Pago amanhã de manhã. Quando abrir, entende? E aquilo não me incomoda mais. Aleluia! Então, isso é inteligência emocional. É vivida na prática. Porque, se você vai para o embate... É desenvolvimento humano. É, se você vai para o embate, onde vai parar isso? Então, eu queria contar só para abrilhantar a sua conversa. Vamos lá. E eu adorei. Para finalizar, para você dar continuidade aí no bate-papo, sucesso profissional é desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano é entender o comportamento humano. Ninguém se desenvolve sem entender o comportamento humano. eu não me desenvolvo. Às vezes, eu recebo algumas pessoas para fazer planejamento de carreira, orientação de carreira, e elas dizem assim para mim, Blenda, mas eu quero cuidar só da carreira, eu não quero ir para o lado pessoal. Isso aqui eu quero olhar depois. Não dá. Não dá para a gente dividir isso. O desenvolvimento humano, ele busca justamente compreender o comportamento. então a gente precisa trabalhar isso em conjunto. Então, sucesso na carreira profissional, a pergunta que você me fez, é desenvolver, é compreender o comportamento. Arraso. Ana, quer complementar? Giza, quer complementar? Eu quero complementar, inclusive, porque eu quero dar boa noite para a minha coach, Elisane Monteiro, que está aí, acabou de entrar. e ela está desenvolvendo lá junto comigo um trabalho incrível, exatamente do que a gente estava falando aqui agora, que tem que ver com desenvolvimento profissional. E eu quero aproveitar para dar os parabéns para a Elisane, porque ela tem superado, se superado e colocado em prática em dois meses, um mês e meio que ela não fez em cinco anos. Por quê? Porque ela está se desenvolvendo, porque ela está ajustando comportamentos e eu quero, inclusive, encorajar você, não só você, Elisane, mas encorajar todo mundo que está aí a ligar um pouquinho as câmeras só para a gente ver o rostinho de vocês. Se você puder, faça isso, pelo menos para a gente te dar um oi e ver o rostinho de vocês, tá? Mas, realmente, assim, tudo isso que foi falado até agora é riquíssimo, porque quando a gente entende que a gente pode, sim, ajustar os nossos comportamentos para atingir resultados diferentes na vida da gente, é quando a gente, assim, começa realmente a alcançar aquilo que a gente quer. Aí a gente pensa assim, é fácil, né? Não, não é fácil. Definitivamente não é fácil. E é por isso, então, olha aí, o pessoal está abrindo as câmeras, eu disse que eu queria encorajar essa palavra, ela é forte, né? Quero encorajar você a abrir as câmeras e todo mundo já aí está dando um oi para a gente, muito legal ver vocês aqui, o rostinho de vocês é o que complementa. a Janaína, a Camila. Olha aí, a Janaína, a Renatinha, obrigada, gente. Só gente bonita, só gente bonita. Gente fina e elegante e sincera, como dizia a Búlpia. Muitos, né, que cantam isso, já nem sei mais. Foi melhor do que eu na chuva, na rua e na fazenda, né? A gente está muito musical hoje, né? Vamos na caisinha de sopé. Vai lá, Ana. Não, então, assim, eu comecei a estudar comportamento há mais de 10 anos atrás e eu simplesmente amo. Você falou, Ana, empresária, empresária de quê, né? Eu sou empresária de gente, assim. Eu tenho a minha empresa, eu gosto de desenvolvimento humano e eu gosto muito de estudar comportamento humano. e eu percebo que a cada momento, gente, você usou o seu exemplo aí de mudança de comportamento hoje e eu ontem à noite experimentei mudar um comportamento para poder ter um ganho com o meu pequeno Joaquim de 5 anos e aí eu fiz uma mudança simples na minha noite, na nossa rotina de ontem, que causou, assim, um boom na nossa vida com o Joaquim. Mas por quê? Porque eu prestei atenção, porque eu estava consciente e porque eu estava com o desejo de promover uma mudança, de ter um resultado diferente. Isso é incrível. Isso é só o ser humano que pode fazer, porque é só a gente que tem essa consciência e que decide, não, agora eu vou mudar esse comportamento para poder ter um ganho, né? Então, isso aí é das coisas mais ricas e se deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite falando. Então, pode seguir o barco. Então, Gisa, Gisa, você quer falar alguma coisa? Quero, quero, quero dar uma boa noite para todo mundo. Tenho dois queridos aqui, que é o Adriano e a Camila, amigas da escola também aqui. É um prazer também estar aqui com vocês, com a Blenda, com a Norma, com a Ana. E, assim, eu vou dizer que o treinamento, né, e o comportamento humano, a gente vai treinar até morrer, né? Eu acho que não para nunca, não para nunca, né? E é interessante que eu vejo em mim que em cada etapa, cada dia, mesmo a gente, né, que entende, né, do comportamento humano, muitas vezes a gente continua dando aquelas nossas escorregadas, né? Tanto na comunicação quanto, às vezes, com o filho, né? A Ana acabou de falar que conseguiu fazer um ajuste ontem, né? Quantas vezes a gente, às vezes, fala demais para um filho, não consegue perceber o que está atrás da necessidade do outro, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente, às vezes, acha que a gente está pensando, mas a gente está só reagindo às emoções e às situações no piloto automático do dia a dia. Então, é muito bom a gente parar para entender por que que aquele, por que que toda vez que eu converso com alguém, algum colaborador, ou vou falar alguma ideia que ele precisa modificar aquela ação, ele fica chateado, ele fica com raiva. O que que, qual será o gatilho, eu como líder, né? Por que que ele está sendo desperto justamente nesse momento, né? Qual que é a história de vida dele? Quais são as emoções que afloram toda vez que ele é chamado a atenção? O que remete a memória afetiva dele? Então, o comportamento humano, como a Blenda falou, e o sucesso, ele é muito complexo, mas com uma boa vontade, com essa, com o autoconhecimento, entendendo por que que você fica chateado, por que que você fica bravo, por que que você não aceita opiniões das pessoas, por que que tudo isso mexe tanto com você, né? E aí, a gente vai começar a mergulhar nesse assunto que é do autoconhecimento e dessa comunicação e do sucesso e do comportamento que vai gerar ou não resultados positivos ou negativos. Por isso que o pensar é um treino, que o nosso cérebro, ele está acostumado e ele economiza energia quando ele entra no piloto automático. Então, era isso que eu queria complementar aqui com vocês. Tá ótimo. Deixa eu fazer, então, a segunda pergunta da Blenda. Vamos lá, Blenda. Uma pessoa muito competente... Gostei dessa pergunta. Uma pessoa muito competente tem tudo para dar certo no seu ambiente de trabalho. Verdade ou mentira? Mito! Ela tem tudo, ela é competente, mas ela dá certo, ela tem tudo. Mito! Fake! Fake News! Norma, o que é competência? Primeiro, vamos entender o que é competência. Não dá para falar na prática sem a gente entender de fato a teoria. Quando a gente fala em competência, a gente fala de um grupo de ações. Sim. Se for levar para os livros de administração, psicologia, quando nós falamos de competência, a gente fala de um grupo que a gente chama de conhecimento, habilidades e atitudes. Quem aqui estudou administração ou algum outro curso de gestão já escutou isso que eu estou falando. Só que o que acontece? Na prática, as pessoas encaram a competência com a habilidade de eu resolver problemas da melhor forma possível tecnicamente. Na prática, as pessoas ainda linkam a competência com o currículo dela, com os cursos que ela fez, com a experiência profissional que ela tem. Não vamos deixar isso de lado. Isso tem que ser levado em consideração. afinal de contas, estudar é importante. A gente dá curso, nós damos treinamentos, a gente está estudando o tempo todo, evoluindo o tempo todo. Então, estudar é a base de qualquer coisa. Mas, olha, o Roberto diz uma coisa no livro dele o seguinte, que é fatal, ele diz assim, que é fatal, ele é fracasso na certa, a pessoa muito competente ter sucesso. Agora, o que ele quer dizer com isso? ele diz o seguinte, que um profissional muito competente numa sala isolada é só um profissional isolado. Ponto final. Um profissional competente isolado. E eu falo muito isso para os meus alunos, eu dou aula há muitos anos e eu aprendo muito com eles. Às vezes, eu encontro um aluno na graduação, depois eu encontro esse aluno na pós, depois eu encontro esse aluno num outro curso de pós. Então, serve para o aluno também. O que é que você está se profissionalizando? Você está sendo um estudante profissional? Então, que competência é essa? Que nível de competência é essa? A gente se informa para ser estudante profissional? Então, não, 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 não. Isso é fraude, isso é fake. Um profissional competente é um profissional que entrega ações, não só mais ações, ações, mais resultado. Antigamente, profissional competente ele era só de ação, ele era momentâneo, agora não, ele tem que ser de resultado. Os próprios RHs hoje das grandes empresas, eles modificaram a nova maneira de encarar. Antigamente, os RHs, eles não participavam, por exemplo, de um planejamento estratégico de uma empresa, ele só recebia o planejamento prontinho e diz assim, pronto, vai lá e agora põe em prática. Executa. Hoje não, hoje um recursos humanos de uma grande empresa, ele monta um planejamento estratégico com aquela empresa para que alcance o resultado lá no final. Então, ser competente é ter habilidades comportamentais, eu acho o máximo quando a gente fala do tema, comportamentos são ajustáveis, leva isso para a organização. Eu blenda sozinha na minha casa com a minha filha sou uma blenda, eu blenda com as minhas amigas tenho outro comportamento, eu blenda sob pressão tenho outro comportamento, eu blenda na empresa tenho outro comportamento, a blenda tem mil personalidades, não, a blenda ajusta comportamentos para que ela tenha resultados adequados, aí sim isso é ter competência, aí sim é você alcançar resultados, o que é sucesso? Alcançar o teu objetivo, o teu resultado, você só vai conseguir eu sou prova viva disso, eu só consigo fazer as coisas quando eu mexo no meu comportamento, e não adianta estudar, eu estudo todo dia, leio, leio todo dia, eu dou aula que me faz ainda aprender mais, porque quando a gente ensina, a gente aprende, mas eu preciso agir, eu preciso mudar o meu comportamento, então, não basta ser competente técnico, você precisa ter competências comportamentais, ou seja, o comportamento precisa focar no resultado, antigamente se falava assim, recursos humanos é a parte mais importante da empresa, ainda é, mas a frase é outra, recursos humanos que dão resultados é a parte mais importante da empresa, e resultado comportamental, não só técnico, respondi? não sei, Ana, quer falar alguma coisa, Ginza? Arrasou! Você pode falar, Dimas, o Dimas é dessa área, ele trabalha com emprego. O Dimas, inclusive, falou ali no bate-papo, o RH é totalmente estratégico nas corporações, não é, Dimas? E Blenda, né? Liga até o microfone, Dimas, liga. É verdade, fala. Eu acho totalmente estratégico, até porque eu venho de uma escola de Ambev, onde antigamente a gente perdia muitas pessoas porque era só pressão e pau. Aí eles começaram a criar o departamento de analisar gente, porque eles eram ótimos, competentes, mas perdiam pela porta do fundo por causa do comportamento. Aí eles passaram a analisar o comportamento e viraram amostro que eles são aí pelo mundo. Fábrica de formar gestor. Então, e lá, desde 10 anos, 15, 20 anos atrás, já se falava do comportamento, só que não com as ferramentas de hoje. Hoje o RH está muito mais ativo e participativo, como o Blenda falou, na formação do planejamento estratégico, porque são as pessoas que vão gerir o planejamento estratégico. E essas pessoas têm que estar emocionalmente bem colocadas nos seus lugares, com comportamento e perfil alinhados aos cargos que elas irão exercer. Então, hoje é fundamental. Hoje é algo assim, como eu coloquei, totalmente estratégico. Totalmente. Legal. Fala, Gisa, você ia falar alguma coisa. O que eu noto, uma tendência mundial, é que as empresas estão virando escola de valores. O que, geralmente, às vezes, a gente aprendia nas escolas, educação moral e cívica, a gente aprendia isso na escola, alguns valores. Então, como a gente tem problemas de estruturas de famílias, as empresas estão começando a ocupar um lugar de ensinar empatia, ensinar gratidão, ensinar bons valores, ensinar essa comunicação. Na verdade, as empresas que estão investindo na universidade corporativa, que é justamente treinar os seus colaboradores, são empresas que vão sair na frente, que já estão saindo na frente. E é nesse papel que o RH agora trabalha. justamente nesses treinamentos. Não é mais só admicional e demicional. Antigamente, o RH utilizava e fazia esse papel. Hoje, o que eu vejo é justamente isso. Ensinar as pessoas a terem bons comportamentos, a ensinar se tiver um cliente na sua frente dando pitis. está falhando, Giza. Está falhando, a moça do telefone. Travou, travou. Travou. Vocês estão ouvindo, gente? Não. Voltou? Voltou? Voltou. Alô? Está voltando, mas está cortando. Voltou. Voltou. Ih, não, está travando. É internet. É internet. Fala, Giza. Voltou? Voltou. Sabe aquelas telefonistas que a gente às vezes quer ligar para cancelar e elas são super educadas, a pessoa xinga do outro lado e ela se senhora, pois não. Então, aquilo é um treinamento. Ela treina, ela é treinada para estar em situações de risco, onde a pessoa não está satisfeita com o serviço e elas não saem da linha. Tu pode testar. Tu pode testar. Elas não passam a menor empatia nenhuma. Inclusive, existe agora um sistema... Não, assim, outra assim não. Não, então, deixa eu falar que existe um sistema que eu fico horrorizada de ver isso acontecer, porque eu tenho certeza que muita gente bate o telefone na cara que nem eu. Eu bato. Porque é assim, liga, aí eu atendo, diz assim, estou falando com Norma? Você é Norma? É um robô, cara. Aí eu digo, não, falo com máquina. Pá, desligo o telefone. isso é uma coisa totalmente improducente. Eu não entendo como é que alguém utiliza isso. É uma coisa impessoal, é um robô, é uma máquina. Não falo, entendeu? Então, é isso. Continua, gente. Eu queria fazer só um complemento, porque o Dimas falou a respeito que ele é cria da Ambev, não é, Dimas? tomou todas, Timas, tomou todas. E como referência que ele deu da Ambev, a Ambev, ela está investindo futuramente agora numa diretoria de saúde mental. Olha que ponto que chegou. Olha que ponto que chegou. Isso é maravilhoso. Depois de adoecer todo mundo, agora tem que dar um certo ativar a mulher, né? Porque a dor é seu meio mundo aí, a Ambev, né? Exatamente. Exatamente. Está correndo atrás do prejuízo. Do prejuízo, né? Mas é por isso que é maravilhoso ter um comportamento ajustável, né? Olha que maravilha a gente poder ajustar esse comportamento. Isso é que é maravilhoso. Perfeito, isso mesmo. O Dimas está falando a singularidade vai quebrar esse paradigma, viu, Norma? Volta aí, Dimas, eu perdi tua pergunta. Não, não, não é pergunta não. É que você falou, né? Da dificuldade de ouvir uma máquina. Mas existe a teoria da singularidade onde vai haver uma interação cada dia maior da máquina no meio do humano. Então, mais do que nunca, nós vamos ter que estar com a nossa inteligência emocional acima da média para saber lidar com isso. Porque não tem... Para falar que é uma máquina? É um caminho sem volta, Norma. infelizmente. Estou fora, bicho. Não vou falar com a máquina. Está dentro. Amigo, eles não vão ter brecha. Mas está a história. Existem coisas... Bom, tudo bem. Estou fora, por enquanto, que tal coisa. Vamos ajustar esse comportamento aí, Norma. Vamos ajustar esse comportamento. Não é o de comportamento da manazinha. Mas tudo bem. Eu vou tentar. Quem tenta, não faz, né? Mas eu acho um absurdo. Eu acho que poderia ser mais inteligente, talvez. Porque a abordagem, ela é longa, ela é pausada. Ninguém tem saco, pô. de ficar aqui. Estou falando, passa três horas, com Norma. Ah, tá. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para a Ana. Ana. Diga. Ana, Ana, qual é a melhor forma de conhecer o meu perfil comportamental comportamental para que possam ser feitos possíveis ajustes? Perfil comportamental é a chave, né? Perfil comportamental é quase tudo. Essa pergunta é muito boa, porque agora há pouco eu falei sobre ser fácil ou ser difícil, mas antes de mudar alguma coisa, a gente precisa conhecer essa coisa, né? Antigamente existia muito, assim, na minha época, eu sou da década de 70, né, gente? Então, na minha época, tinha muito negócio de teste no jornal, né? Acho que o teste nem existe isso mais, né? 70 eu estava no Rio de Janeiro, eu não, mas a minha geração tirando o sutiã na praia. Olha só, né? Coisa chique. Eu não, eu não. Eu sou dessa geração de fazer teste do jornal, de ler horóscopo, né? Também. E mais? Quem está comigo aí nessa, levanta a mão. Mas muito mais do que isso, assim, existem hoje, a gente, agora há pouco, acho que foi a Blenda que falou, que essa questão comportamental tem muito que ver com autoconhecimento. Então, existem várias ferramentas aí, como terapia cognitiva comportamental, que é uma forma de autoconhecimento, mas das ferramentas de autoconhecimento e de conhecimento do seu perfil comportamental, eu simplesmente amo o disque. Eu não sei aqui quem conhece o disque, quem já foi submetido ao disque, e o disque, assim, ele não é uma, não é só uma coisa assim, ah, alguém foi lá e é, não é, é extremamente rico. Foi criado lá na década de 20 por um norte-americano, que é o William Malton Marston, e aí ele desenvolveu, inclusive essa, esse mesmo, essa mesma pessoa foi quem criou aquela máquina da, da verdade, né, pra saber se as pessoas estavam falando mentira ou verdade na prisão, né, enfim. Então, o, o disque, ele é uma, é um relatório que vem aí, eu, eu brinco que o disque é a bula do ser humano. Quem tem acesso ao disque vai entender o seu perfil comportamental, vai conhecer os seus, os seus pontos que já são legais, enfim, que precisam ser reforçados, vão entender aqueles pontos que não estão tão bons aí e que precisam ser ajustados, vão entender que os perfis comportamentais não existe o que é bom e o que é ruim. Todos os perfis comportamentais são bons e são necessários pro mundo, mas às vezes a gente precisa fazer um ajuste comportamental pra alcançar uma meta específica, porque se a gente ficar naquele comportamento, tipo síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, morri assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Se a gente continuar com esse perfil, a probabilidade da gente não alcançar o sucesso, não alcançar aquela meta que a gente deseja tanto, a probabilidade é muito alta, né? Então, eu vou usar o exemplo da Elisane aqui rapidamente, porque ela tá aqui, me permite, Elisane, faz assim um joinha se me permite, ou assim ou não. A Elisane foi submetida ao DISC há pouco tempo e nós identificamos o perfil comportamental dela e se ela permanecesse com aquele perfil comportamental daquela forma, sem fazer ajustes, muito dificilmente ela faria o que ela tá fazendo agora, que é abrir o estúdio de fotografia dela, que é o sonho dela há cinco, oito anos, ela estuda pra isso há tanto tempo, mas como o perfil comportamental dela é mais tranquilo, é mais analítico, é mais... Então, é difícil pra ela tomar uma ação e ir e fazer, né? E aí, o que ela tá fazendo agora? Ajustando esse comportamento e realizando aquilo que ela não realizou durante um bom tempo. Então, assim, eu indico fortemente que você faça o DISC, o DISC ele só é feito por profissionais que estão habilitados pra isso, né? Existe um custo, não é uma ferramenta gratuita, mas super vale a pena. E aí eu vou finalizar, eu tava assistindo uma aula, eu tô fazendo um curso, eu tava assistindo uma aula com a Thaís Targa, eu não sei quem conhece a Thaís, ela é de Curitiba, ela é uma job hunter das melhores, assim, alto que late. E aí, durante a aula, ela disse, ela falou, eu usei o DISC e hoje eu já fiz o DISC novamente, tantos anos depois, e o meu perfil comportamental mudou. Mudou por quê? Porque eu fiz ajustes no meu comportamento, que eram necessários ser feitos pra inclusive eu ser essa profissional que eu sou hoje. Então, quando ela falou isso, validou tudo que eu penso sobre o DISC e tudo que os meus clientes acabam validando diariamente comigo quando a gente usa essa ferramenta. Então, ó, eu super indico o DISC pra conhecer o perfil e a partir disso aí, fazer as mudanças que sejam necessárias. pessoal. Alguém quer complementar, gente? Gisa, Blenda? Ana, eu sou, eu sou obra do DISC. Eu também. O DISC, o DISC foi um divisor de águas na minha vida. Pena que eu encontrei o DISC, eu diria, eu não gosto de dizer tarde demais, mas, de repente, se eu tivesse encontrado mais cedo, é por isso que a gente divulga, né? Pra que as pessoas, quanto mais rápido têm acesso, que maravilha, né? Sim. E eu fico imaginando, assim, nós fomos criados, principalmente, a gente que parece que nós somos da mesma década, nós fomos criados a dar ênfase nas nossas faltas de habilidade, né? Quando a gente estuda na escola que você não entende matemática, o que o pai faz? Soca a gente numa aula de matemática todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas nós éramos... Ao invés de reforçar o português, que é muito bom, né? Pois é, e aí eu sou ótima em português, mas aí o pai não fala assim, vou colocar ela pra ela ser a melhor aluna em português. Então, nós crescemos... Aí a gente entra na média. Aí a gente entra no médio, né? Médio em tudo. Aí a gente cresceu o português e nem vai ficar tão bom em matemática assim. E aí cresce dando ênfase naquilo que não é pra dar ênfase. Pô, o disque... Gente, quem tá aqui presente, acho que a Ana trouxe assim uma ferramenta tão maravilhosa. Quem nunca teve a oportunidade de fazer o teste, faça. É libertador, eu diria. É libertador. E olha, o que eu quero... Desculpa, Bled, de te cortar, mas assim... Não, mas é que a gente se empolga, né? É, que a gente se empolga, mas é porque assim, você que tá aqui hoje, você tomou uma decisão, foi uma decisão, eu sei que você tá cansado, eu sei que você trabalhou o dia inteiro, eu sei que você tem coisas pra fazer ainda, assim como eu, tô a pia lá, cheia de louça pra lavar, enfim, mas se você está aqui, é porque você deseja alguma mudança na sua vida. Então, seja adaptável. Gente, não teve ano melhor no planeta até hoje pra gente ser adaptável. Isso que tá acontecendo aqui, palestras, congressos, tudo online, trabalhos online, escritório virtual, home office, a gente se adaptou a tudo, então a gente pode se adaptar ao robô, viu, Norma? Né? Né não? Vamos lá! Até o fim do Zoom de hoje, a gente vai fazer com que a Norma queira ouvir o robô. Apenas telefone, né? Ai, é triste, mas é isso mesmo. É lá na Febracis, eu sou formada pela Febracis, a gente faz o perfil comportamental, que usa a ferramenta DISC, mas tem outras ferramentas, e realmente é libertador, porque você passa a entender o seu comportamento, né? Quando eu vou no supermercado, que eu trago um ketchup picante, porque eu não leio o rótulo, eu entendo o meu perfil. Aí eu chego aqui em casa e o marido ou a filha dizem, poxa, mas você comprou o ketchup picante. picante, eu digo, jura? Comprei mesmo. Foi? Capaz que eu ia até comer e não ia perceber que era picante, né, Norma? Então, quer dizer, isso é perfil mesmo, né? Dimas libera o áudio da Giza, Dimas. Por isso que ela está caladinha, eu estou sentindo falta dela. Está sofrido lá, Dimas. Ativa aí, Dimas. Então, essa coisa do perfil é fantástico, porque você pode flexibilizar, né? Lados... Eu, por exemplo, não sou nada analítica. Assim, não me ponha para... Ai, olha, está aqui um contrato, um contrato de qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu não consigo ler. Eu não consigo. Eu tento me esforçar. Agora, eu consigo planejar o que eu vou fazer, ponto a ponto. Mas não me ponha para ler um contrato, que eu não vou ler. Entendeu? Então, são coisas de perfil que tem que flexibilizar, sim. Eu entendo. Isso é fantástico. Eu quero fazer outra... Giza, quer falar, Giza? Não. Não, só a pergunta. Mas eu pergunto para a Giza aí, porque eu também quero saber tudo que ela tem para falar aí hoje, né, Giza? Não, mas eu vou já fazer para a Giza. E além disso, né, Norma? Além da gente descobrir, né? Eu e a Norma fizemos o SOR, né, Norma? E a gente ainda fez o outro também. Nós fizemos dois treinamentos de perfil. E quando a gente... Além de todos esses, a gente ainda tem, por exemplo, as linguagens do amor no trabalho, que é uma outra comunicação que tem um teste que vocês podem fazer online, que foi desenvolvido por aquele autor Gary Chapman, que é uma ferramenta também que a gente pode estar utilizando dentro do nosso ambiente de trabalho para a gente também entender como que o outro gosta de se sentir amado, importante. Isso é mais uma ferramenta que eu gostaria de estar falando aqui para vocês, além da gente se conhecer, da gente entender também como que a gente gosta de se sentir importante e amado, a gente também descobrir como as pessoas ao nosso redor gostam de se sentir importantes e amadas. Arrasou! Ei, Gisa, eu vou perguntar para ti. Como construir uma imagem de sucesso? Adoro isso! Como construir uma imagem de sucesso? A primeira coisa, a gente está falando de comportamento, as roupas que a gente escolhe, Norma, geralmente elas são extensões do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, às vezes, a gente abre o guarda-roupa... Oi, travou, Gisa! Travou, travou! Mais de 50%... Travou? Voltou? Voltou! Voltou! A gente abre o guarda-roupa... Continua! Oi? Abre o guarda-roupa e se você observar que tem mais de 50%... Não estou ouvindo, está travando, Gisa. De uma única cor, ou preto, ou... Está travando, mais de quantas? Mais de quantas? Ai, está travando, Gisa. Será que a Gisa está no... Na internet? Gisa, você está... Muda de lugar, Gisa. Tô, peraí, rapidinho. Deixa eu abrir a porta aqui para ver se pega melhor meu Wi-Fi. Peraí, rapidinho. Você coloca do celular, pode ser que do celular vai melhor. Está bom esse tráfego? Melhorou? Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou mais perto da base. Não, o que eu estou falando... Põe a tua imagem, está a tua foto. Volta, é isso? Está. Melhorou? Melhorou. Beleza. Você abre o guarda-roupa... Então, o que eu estava falando... Você abre o guarda-roupa, vamos supor que você tem 80% das cores pretas. O que que isso está comunicando? Que você não é uma pessoa acessível, que você quer se resguardar, que você quer ficar na sua, que você não gosta de ousar muito. Então, as cores que a gente usa também fazem... Ai, travou de novo. Travou de novo, Gisa. Socorro! Poxa, é tão importante isso aí que a Gisa está falando, né, gente? Eu, por exemplo, usava só preto no passado. De cada 10 roupas que eu tinha, 11 eram pretas. Agora eu tenho duas peças pretas no meu guarda-roupa. Eu falei, gente, o que que você... E a minha pergunta é como é que é o meu guarda-roupa? Coloridaço. Coloridaço. A minha casa é colorida. Toda colorida. E é harmônica. Não tem uma coisa. Eu uso verde. Se você entrar aqui, você vai dizer, nossa, que casa linda. Não tem uma pessoa que entra aqui que não diga, sua casa é bonita. E é verde, vermelha, rosa. Ela falando assim parece um negócio... Ela falou aí, só que está sem o microfone. Gisa liberar o microfone dela. Dimas? Oi? Espera o microfone da Gisa aí, Dimas. É porque ela mudou de novo, né? Sim. Ela tem que mudar, que é para continuar esse papo. Está tão bom. Vem aí, Gisa. Destrava aí. Ativou, ativou. Estão me ouvindo? Sim, vai. Então, é isso. Então, as cores também transmitem pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, quando a gente vai para dentro da empresa, se tem cores, isso faz com que o nosso interno seja influenciado. E as roupas que a gente esteja usando também vai influenciar na nossa comunicação com as pessoas, na nossa interação. Tanto é que a psicologia das cores está nos hospitais, está nos restaurantes, e ela está o tempo inteiro atuando no nosso inconsciente. Então, quando a gente fala assim, ah, eu quero construir uma imagem de sucesso, qual é o meu objetivo na minha imagem? Eu quero ser uma pessoa que eu esteja acessível às pessoas, mas se eu só uso preto, o que eu vou estar comunicando? Incongruência. A minha essência quer comunicar uma coisa, mas a tua comunicação não verbal, que é 55% da nossa comunicação, ela não tem alinhamento. Então, a gente, às vezes, não se atenta a isso, né? E acaba colhendo resultados negativos ou colhendo resultados positivos. Alguém quer complementar aí, gente? Eu só vou complementar. O preto é lindo, né, gente? É maravilhoso. O preto é um negócio que emagrece, que deixa a pessoa chiquere. Mas aí, Blenda, é o seguinte, você coloca um acessório, você coloca uma maquiagem, você quebra com dourado, você não precisa necessariamente abandonar as cores. E quando a gente faz, por exemplo, o teste que a gente chama de colorimetria, a gente entende quais as tonalidades que enaltecem os nossos olhos, que deixa a nossa pele mais clara, que deixa a gente mais bonita. Eu tenho certeza aqui, deixa eu perguntar aqui da mulherada, quem aqui já usou alguma cor de roupa e a pessoa disse assim pra você, nossa, você tá tão linda hoje de azul, ou tão linda hoje de verde, ou tão linda com esse vestido vermelho. Alguém já recebeu esse tipo de elogio aqui? Quando eu uso amarelo. Normalmente, quando eu uso amarelo, alguém fala. Duelma? Então, isso mostra que existe uma ciência por trás dessas cores e elas acabam impactando diretamente nos nossos resultados. Só que a gente não tem essa consciência, porque ninguém fala pra gente que se a gente for pra uma entrevista de emprego, a gente pode até passar credibilidade, elegância, a gente pode botar uma calça preta, mas a gente pode colocar um verde, a gente pode colocar um azul, a gente pode colocar cores que quebrem um pouco esse afastamento e essa não acessibilidade. Muito bem, gostei. Alguém quer complementar aí, gente? Olha, eu quero dizer que eu deixei de usar preto nas minhas lives por causa da Giza. Hoje eu escolhi uma blusa bem clarinha, tá vendo? Vi, top, Venda, top, top, top. Eu hoje mantive, vim direto da rua, então eu tô no pretinho básico, mas tô com acessório, tô com óculos, o meu cabelo tem volume. Isso é sensacional, isso é sensacional. O cabelo, por exemplo, o cabelo da gente, a mulherada, né? Né, Dimas? Quanto mais a gente tiver um cabelo que tenha um movimento, que ele tenha, não seja só lisão, isso traz também acessibilidade e leveza na nossa face, e isso atrai mais conexões. Então, quando a gente tiver com o cabelo mais jogado, jogando assim com alguma coisa assim, fica mais leve a nossa face, e isso conecta mais com as pessoas. Então, é uma forma que nós, mulheres, né, a gente pode utilizar isso como nossa ferramenta, né? Utilizar maquiagem, acessórios, cores de unha, porque a gente às vezes comunica aqui, ó, falando aqui, né? Então, a gente, quando a gente traz essa consciência do poder da comunicação não verbal, quando a gente não fala nada, o nosso visual está comunicando. O nosso óculos, a nossa unha, a nossa maquiagem, nosso cabelo, a nossa roupa, a nossa postura corporal. Então, tudo isso está comunicando o tempo inteiro. E assim, né, Gisa, eu que estou muito próximo desse mundo corporativo, a gente sabe que isso conta, né? A gente sabe que isso conta numa promoção, a gente sabe que isso conta no olhar de um cliente, no... Isso é muito na hora de você pensar quem você vai colocar naquele cargo, quem você pensa de imediato naquela pessoa que tem a cara da empresa, que vai vender a melhor... De melhor forma, né? A empresa. Então, essa comunicação não verbal, eu chamo de o poder da comunicação, essa comunicação não verbal, ela é um comportamento também ajustável, porque o que a gente entende muito... Eu pego algumas pessoas que falam muito isso para mim, mas esse é meu estilo. E eu não posso falar de comunicação não verbal, porque não é a minha área com essa pessoa. Mas eu sei que ela pode adaptar o estilo dela de uma maneira que ela possa usar a favor e não contra ela. Claro. Porque, Blenda, não tem jeito, né? Já que existe o julgamento, então, ou a gente tem um objetivo, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente que ela é... O estilo dela é o que a gente chama de glamurosa. Então, é muita roupa colada, muito acessório. Ela mesma dizia que ela usava muitos acessórios que ela parecia uma árvore de Natal. Aí você vai atender uma cliente que, de repente, não vai se conectar ali naquele momento. Então, qual que é o teu objetivo como profissional? Que a sua mensagem, que o seu serviço, que as suas vendas se conectem com o teu cliente ou que, naquele momento, fique sobressaindo o seu gosto, a sua forma de vestir. Porque existe, para cada momento, existe um estilo que você pode adquirir. Então, se você está na sua casa, com seus amigos, sabe, num momento descontraído, beleza. É como todo mundo está falando aqui. a gente ter a capacidade de se adaptar. Porque o que a gente quer na nossa vida? Eu quero ter mais clientes? Eu quero vender mais? Porque todo mundo gosta do belo. O belo, ele está na arte, ele está na natureza, ele está no design das casas, das roupas, uma loja bonita, arejada, cheirosa. Todo mundo gosta do belo. Então, quando uma pessoa se mostra com autocuidado, olha, eu cuido do meu cabelo, eu não preciso estar toda semana no salão, mas, se eu estiver com a unha cortadinha, limpa, se eu estiver com o meu aceio, se eu estiver com a minha sobrancelha feita, bonitinha, sabe, assim, bem cuidada, é um respeito que eu tenho para mim e para o meu cliente. Então, quando a gente vai na casa de alguém, ou quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente não coloca a melhor roupa, a melhor toalha, a melhor, né? A gente arruma a casa para receber as pessoas. E deve ser assim para você vender mais, para você conquistar mais clientes, para você se relacionar e para você chegar onde você quer chegar. Porque a gente precisa... Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que ninguém merece, por exemplo, você vai numa loja e é atendida por uma vendedora cheia de manchas na pele, com o cabelo melado, porque não lavou, né? E ninguém merece isso. O cliente não merece isso. Eu acho que, assim como deveria ter uma norma na empresa, que toda pessoa que vai atender o público tem que passar uma base, tem que ter uma pele uniforme, não precisa estar super maquiada, não é nada disso, mas é passar para as outras pessoas que você vai atender uma harmonia, uma coisa, uma tranquilidade. Porque quando você vê uma pessoa cheia de mancha no rosto, eu só olho a mancha, eu esqueço até o que eu fui comprar, entendeu? Então, tudo comunica mesmo, tudo comunica mesmo, tudo que... A maneira como você se veste, a maneira como você olha, a maneira como você anda, tudo é comunicação. E a comunicação, para mim, é a coisa mais importante que existe. Não adianta, você pode ser pós-graduado, ter MBA, fazer não sei o que, e não consegue dizer um oi, não consegue ser simpático, não consegue ter empatia com ninguém, não consegue se comunicar com ninguém. Pronto, ferrou. Ficou ali, tem que evoluir aí. Olha, tem duas perguntas aqui, uma para a Ana, e a da Giza também, que eu acho que elas se juntam. a da Ana é a seguinte, é fácil ajustar comportamento? Tem dicas para dar? E a da Ana Giza é a seguinte, como alinhar a sua comunicação verbal e não verbal? Fala, Ana, primeiro você. Primeiro você. Eu acho que todo mundo concorda que não é fácil fazer esses ajustes aí na comunicação, mas não é impossível. Mas não é impossível. A gente ainda vai conseguir fazer a norma conversar com o computador aí. Não tem problema. Mas pegue um papel, uma caneta, que a gente tem algumas dicas aí. Mas, por exemplo, olha só que legal. Vou usar até o exemplo da norma aqui para poder ficar até mais fácil e mais didático. Primeira coisa, identifique, primeira dica, identifique comportamentos comportamentos que não estão te apoiando a alcançar algum objetivo, né? Tenha consciência do seu comportamento. Tanto dos seus comportamentos bons que te apoiam, quanto dos seus comportamentos que não estão te apoiando tanto. Isso tem que ver com autoconhecimento, isso tem que ver com consciência. Ok. Então, eu já tive consciência disso, quando a norma já tem consciência disso, por enquanto ela não quer mudar. Mas pode ser que em algum momento ela precise mudar ou ela queira mudar. Porque, como disse o Dimas agora há pouco, é inevitável. O mundo vai caminhar para isso. Então, pode ser que ela queira em algum momento, tá? Então, ela tomou consciência disso. Segunda dica, reforce os seus pontos positivos do seu comportamento. Tem que ver com o que a Blenda falou ali do pai, o menino é bom em português, e o pai bota o menino na aula de matemática e não reforça o português. Então, tenha consciência, reforce os seus comportamentos bons. Terceira dica, crie estratégias para se livrar dos comportamentos que não te apoiam. Por exemplo, a norma hoje foi embora. Foi embora lá, preferiu não pagar a conta. Por quê? Porque aquele comportamento, se ela fosse entrar numa briga, num embate, ia ser pior para ela. Então, ela criou uma estratégia e ela falou, não, não vou fazer isso. Então, crie estratégias que sejam simples, tá, gente? Às vezes, é pegar um papel, é anotar, ter consciência. Não precisa, assim, não precisa ir para Harvard, não precisa... Não, é coisa simples mesmo. Você vai anotar, anota no seu celular. O que eu quero mudar a partir de agora, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, para que eu possa, então, ter um comportamento diferente do que eu estou tendo. E o que eu acho mais incrível de tudo, que é a quarta dica, é o seguinte, esteja disposto a mudar. Tome uma decisão. Por quê? Enquanto a gente está assim, ah, mas não dá certo... Hoje, eu até fiz um post, quem não me segue ainda, arroba, Ana Rodati, Ana com dois Ns, R-O-D-A-T. Hoje, eu coloquei um post que fala muito sobre comportamento, até porque a gente ia estar aqui. Então, quem não me segue, dá uma olhadinha lá, acho que vocês vão curtir. Mas se você não está disposto a mudar, e se você não toma uma decisão, de fato, você não vai mudar, e vai continuar tudo como é mesmo, e ponto final. Então, as dicas, as quatro dicas aí, são simples, muito simples, mas são valiosíssimas. Se você colocar isso para valer, eu tenho certeza que você vai ter mudanças, e vai ter ganhos aí, na sua vida. E aí, eu vou escutar o que a Disa tem para me complementar, né, Disa? Não, mas achei ótimas as suas dicas, porque eu acho que tomar decisão, escrever, é maravilhoso mesmo, né? E assim, respondendo a minha pergunta, como é que a gente pode alinhar, né, a comunicação verbal com a não verbal, se você tiver alguma amiga de confiança, alguém de confiança aqui do seu trabalho, para dizer o que ela te diz, quando ela te vê? Vamos supor que é a primeira vez que eu estou vendo, por exemplo, a Ana aqui, tá bom? Então, assim, a Ana, eu vou fazer uma leitura dela, tá bom? Ela está de branco, ela está com uma blusa de golinha, então, ela está parecendo uma mulher elegante, trazendo um pouco de classe, né, elegância. Mas o cabelo, ela está com uma fivelinha que dá na moda, né, que tem aquela, né, trazendo esse ar jovial, e esse cabelo, do jeito que ela está, e o sorriso, e o jeito que ela sorri, isso traz acessibilidade. Então, eu tenho muito mais vontade de me conectar com ela. Então, provavelmente... Eu tenho uma futura aqui, de graça, gente, o que é isso, né? Já é a noite! Né? Então, assim, provavelmente, ela é uma pessoa que está mais alinhada, a essência dela está sendo traduzida no jeito de vestir. Então, ela está alinhada, beleza, mas, às vezes, o que acontece? A pessoa tem esse jeito dócil, tem esse jeito amável, que é o que ela está passando para mim, mas a forma dela se vestir não está condizente com isso. Ela usa muito preto, muito cinza, muitas roupas com linhas retas, então, acaba que não tem congruência. Aí você fala assim, Giza, mas como é que eu vou alinhar tudo isso? Qual que é o teu objetivo de imagem? Você quer ser uma pessoa acessível? Você quer ser uma pessoa que passa confiança, credibilidade? Você quer vender mais? O que você tem de fortalezas dentro de você que, às vezes, você não está comunicando na tua parte externa? E aí, quando a gente faz essa avaliação, ah, eu quero, Giza, eu quero me conectar mais com as pessoas, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. A minha cliente, ela dizia assim, as pessoas têm medo de chegar e me fazer uma pergunta. Então, isso é um problema para ela, porque eles acham que ela vai brigar com ela, que ela já vai soltar os sete cachorros em cima da pessoa. Então, como trazer essa imagem de que eu sou uma pessoa acessível? Aí você pode usar roupas mais claras, com linhas mais geométricas, trazer o cabelo mais ondulado. Então, quando você alinha essas cores claras com o seu cabelo, com uma maquiagem leve, você já vai, naturalmente, transformar o seu interno, porque as cores, elas têm o poder de mudar o nosso estado emocional. Tanto é que, quando a gente vai para um hospital, que a gente está nervoso, quando a gente entra no hospital, às vezes, a gente tem uma cor branca, um azulzinho claro, um verde água, que são cores que elas vão estar atuando no inconsciente. Mas, se você vai num restaurante, você vê o quê? Laranja, vermelho, amarelo, que estimula a abrir o nosso apetite. Então, as cores, elas influenciam, sim, no nosso comportamento. E quando você consegue alinhar o seu objetivo de imagem com a sua essência, a sua comunicação, e a sua comunicação não verbal, a verbal e não verbal, aí, minha amiga, não tem para ninguém, não. Ninguém te segura, você decola e você vai muito longe, porque, tanto é que as pessoas, às vezes, contratam uma consultoria de imagem, às vezes, um político, às vezes, alguém importante. Por quê? Porque é 55%. Então, você pode fazer com que aquela imagem daquela pessoa transmita uma imagem, às vezes, que nem é a essência dela. Mas você consegue, através das cores, das linhas, do corte de cabelo, do óculos, da maquiagem. Agora, quando a gente usa isso para o bem, é melhor ainda, né? Com certeza. Eu acho que eu também, isso que a Gisa está falando, tem muito que ver, assim, também com a autoestima, porque mexe com a autoestima da gente, né? Então, quando, a maior parte das vezes que eu falo a minha idade, eu estou quase perto, eu estou mais perto dos 50 do que dos 40, né? Olha, parece. Aí as pessoas falam, eu, inclusive, estou montando uma consultoria baseada para mulheres acima de 40 anos, porque eu escuto muito isso, nossa, Ana, mas não parece, né? Mas tem que ver muito com isso, com autoconhecimento, com autoestima. E se a gente não tem dinheiro, por exemplo, a gente pode estar falando com alguém aqui agora, que fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma consultoria, para saber qual cor é mais legal para mim, eu não tenho essa grana. Uma coisa legal que eu fiz, que funcionou para mim, foi não imitar pessoas que eu admiro, não imitar, mas modelar. Então, comecei a selecionar pessoas que eu gostava do jeito de elas se vestir, das cores que ela usava, do cabelo, comecei a selecionar pessoas, não para imitá-las, mas para modelá-las e ver até que ponto aquilo dava certo para mim. Uma das minhas inspirações é uma grande amiga que se chama Harin, ela usa muita cor. E eu comecei a colorir o meu guarda-roupa por causa da Harin, porque eu achava lindas as cores que ela usava. E hoje eu uso cores e eu falo, uau, que legal, fica legal para mim também, né? Então, assim, não é porque você não tem grana, não fica aquele coitadismo, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso, eu não tenho dinheiro para fazer o disc, eu não tenho ferramentas gratuitas, tem isso aqui que a gente está fazendo que é gratuito. Então, assim, sabe? Se apega a uma coisa boa e vai em frente. Gente, a gente está aqui no mundo, dá para ser feliz, não é não? E hoje não dá mais para a gente dar desculpa, né, Ana? Por causa dessa facilidade que você tem de participar de uma live, de participar de uma roda de conversa, não dá mais para ter esse tipo de desculpa. E pegando aí o que a Giza falou, que eu acho sensacional, é um assunto que eu sou apaixonada, isso está muito mais embutido no mundo corporativo do que as pessoas podem imaginar. Hoje, o setor de marketing, ele é alinhado com o setor de recursos humanos, porque o setor de marketing passa para o setor de recursos humanos o valor da empresa, a marca, a missão dela, e passa para o departamento que vai recrutar e selecionar, que ela quer pessoas que combinem com esse valor da empresa. E esse combinar com o valor da empresa tem a ver com o estilo, tem a ver com o que você comunica. E a prova disso, se nós pararmos para analisar agora, a Giza estava falando e eu estava me lembrando disso agora, você pega um jornal nacional, o jornal nacional mudou completamente. Antes, você só via no jornal nacional todo mundo de preto, de blazer, não sei se vocês são dessa época, mas eu sou, cabelinho curtinho, preso. Agora, você olha o jornal, elas aparecem de vermelho, de verde, de roupas coloridas. Isso é o quê? É justamente essa acessabilidade que eles estão dando. Eu imagino que seja isso. A Giza pode falar melhor do que eu, mas a minha mãe, de vez em quando, ela comenta, quando ela olha, ela fala, nossa, essa repórter hoje está de vermelho? Por quê? Porque ainda choca um pouco aquela quebra de paradigma. Então, esse comportamento desajustável, o nosso comportamento, essa nossa habilidade comportamental verbal e a não verbal unidas, é como a Giza e a Ana citou aqui, é sucesso na certa, não tem como errar. E é agir, e agir, e agir, ação, ação para o resultado. Então, é desenvolvimento do comportamento humano, a gente começou falando isso, é conhecimento. Eu acho sensacional. A gente vai se conhecendo, se conhecendo, quando mais a gente se conhece e vai se descobrindo, mais resultados nós vamos alcançando. É infinito, não é? Giza, você tem que dar uma consultoria de imagem para as apresentadoras dos jornais da Rede Globo, da TV Amazonas aqui de Manaus. Eu estava vendo outro dia, Norma, pelo amor de Deus. É um horror. Eu ia falar isso, fiquei com vergonha, e a Norma falou. A gente fica com vergonha de ver, porque é um rapaz com calça, pega marreca, você vê que não está ajustada a roupa dele. As meninas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa sugestão, já vamos mandar logo o nome da Giza para lá, e vai dar certo, e a gente vai conseguir ter um ajuste melhor aí nesse negócio. Eu tenho fé em Deus. Gente, eu preciso dar um oi para uma pessoa lá de Goiás, que acabou de entrar, que ela estava fazendo uma live. Por um acaso, ela é minha irmã querida, a Ana Emília, minha coach também, ela está lá de Goiás, a Nápoles, ela está fazendo uma live, entrou agora. Amada, oi, obrigada. Já chegou no fim, porque está no fim, mas enfim, mais do que nunca, perdeu, fazer o quê? Então, eu queria saber se os nossos ouvintes têm alguma pergunta para fazer, gente, porque eu acho que o bate-papo foi bem rico, então, se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham medo de perguntar, não, a gente não sabe tudo, a gente apenas aprendeu alguma coisinha aqui, outra ali, que pode ajudar a ter uma resposta mais assertiva. Olha aí, a Maria Esperança. Abre o microfone dela aí, Maninho, para ela falar, Dimas. Camila, alguma pergunta, Camila? Camila? Vê aí quem quer falar, porque é legal, a gente quer saber, o que vocês acharam, o que vocês acham. Oi. 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 Quem é? Esperança. Esperança. Fica abrindo e feio. Olha, está totalmente aberta a câmera, mas para vocês é como se tivesse fechado aí. Não sei o que está acontecendo hoje, está defeitoso. Mas, olha, eu achei top, amei. São informações novas. Essa questão aí de estética, de visual, vai ser muito importante. E eu achei, assim, que é bastante útil, principalmente, quando você vai procurar um trabalho, vai fazer uma entrevista. Quem está por trás da entrevista vai sacar todas essas coisas. São informações aí de grande sacada que você deu. Então, minha filha aqui estava escutando e eu mostrei para ela a importância, porque, assim, ela gosta, inclusive, muito de preto. E aí eu mostrei com doença. Então, foi fantástico, como você falou. Muito legal. Muito legal. Sabe? Coisas novas, assim, que eu ainda até também não tinha, ainda não tinha me deparado com isso. Então, achei fantástico. Sabe? Parabéns, parabéns mesmo. foi legal. Está sendo legal demais. Muito bem. Quem mais quer falar? Ou quer perguntar? Ai, é um silêncio de nós dois. O Dimas tinha falado aí no bate-papo que ele depois tinha uma dica para deixar para a Norma. Eu não sei se ele quer falar aqui ao vivo, assim, ou se é depois, Dimas. Vamos, Dimas. Chuta aí. Chuta aí. O primeiro é agradecer, Gisa, Blenda, Ana. Eu estou sendo muito feliz de estar ouvindo isso, porque eu estou passando por a gestão da mudança. Deixei o mundo corporativo, CLT, virei CLTJ, comecei como... Estudei analista de perfil comportamental e aprendi a conhecer Howard Gardner, que é um cientista, é um psicólogo da educação, é cientista das inteligências múltiplas. No livro dele, de dois anos, inteligência reformulada, conceito reformulado, ele diz o seguinte, que mudar de opinião nos dias de hoje é ser inteligente, porque nós fomos construídos com aquele conceito de sabemos tudo, fizemos um curso de administração, não vai servir para mais nada se eu não tiver esse comportamento de buscar coisas novas, porque uma das competências do profissional do futuro é a criatividade, e criatividade comportamental também, modos de pensar diferente, modos de fazer coisas do mesmo jeito, mas de modelo diferente. Então, grava isso para todos aqui, mudar de opinião é ser inteligente nos dias de hoje. Era isso, Norminha, te amo. Eu queria aproveitar, porque isso que o Dimas falou é incrível, só para complementar, já que ele falou que saiu do meio corporativo, virou CNPJ, enfim, tem uma frase também que eu amo, que diz o seguinte, evitar o sofrimento anula o aprendizado. Então, a gente também precisa sofrer um pouquinho, a gente precisa sofrer para mudar um comportamento, sofrer para abrir o estúdio de fotografia, sofrer para sair do CLT e virar CNPJ, por quê? Porque é esse sofrimento aí que vai trazer o aprendizado para a gente, porque enquanto a gente estiver na zona de conforto, meu amigo, esquece, a gente não vai sair do lugar, na zona de conforto a gente ali vai ficar, porque é gostosinho, é quentinho, eu estou tranquilo, mas aí esse sofrimento ele traz para a gente um aprendizado, então não anule o seu sofrimento não, porque ele é necessário, ele vai te fazer, ele vai te levar para um lugar melhor, certamente. eu quero agradecer a minha formação no teatro, eu sou atriz profissional, diretora de teatro, e o teatro, eu fiz o coach e fiz o teatro, então eu quero dizer para vocês que o que eu aprendi no teatro foi a maior escola de vida que eu já tive em toda a minha vida, tudo mais que eu faço, os cursos de coach, as pessoas que eu ouço, tudo que vem nesse novo, dessa nova maneira, o teatro já falava isso na década de 70, quando eu estava iniciando o meu aprendizado em teatro, porque no teatro a gente aprende a dar passagem, primeiro a entender as suas próprias emoções, você tem que entender para dar passagem para um personagem, ou seja, você utiliza a sua emoção para fazer uma outra pessoa, para dar vida a uma outra pessoa, então é sensacional, porque você trabalha com tudo isso que a gente está falando aqui, trabalha com cor, Giza, trabalha com tudo, porque o ator trabalha escrevendo, porque quando você compõe um personagem, você escreve uma vida nova com detalhes, como ela se pinta, como ela anda, como ela respira, como ela... Então, é sensacional. E o coach, eu fico muito impressionada de ver muitas pessoas jogando a vida fora, literalmente, tendo medo, um certo medo de aprender alguma coisa sobre ela. Eu tenho a impressão que aquela pessoa acha que ela não vai aguentar. Essa é a ideia que às vezes eu vejo, porque eu tenho amigas, tenho pessoas conhecidas, eu conheço milhares de pessoas que são tão, assim, como é que se diz, resistentes, tão resistentes ao conhecimento, ao mesmo tempo que tem muita vontade, que sofre com determinados resultados, mas não consegue dar o start. E uma das coisas que eu aprendi na vida é que ninguém... Olha, a minha cachorra, tá? Ninguém pode fazer nada por ninguém. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer ela entender que ela pode mudar. Ela tem que querer parte dela isso. Ela tem que ter a vontade de... Ah, hoje, realmente... Por exemplo, ontem nós estávamos nesse bate-papo e uma das coisas que a Cíntia falou que eu achei fantástica, eu não sei se foi a Cíntia, não sei, alguém falou. O Dimas Tava, ele vai me ajudar. E anote num papel as suas emoções de um dia. Por exemplo, você acorda, alguma coisa, você está angustiada. Aí, num determinado momento, você percebe que você está com medo. Anota no papel. aí, no outro momento, você percebe que você está muito alegre. Aí, você percebe mais adiante que você está... Você vai anotando aqueles comportamentos, aquelas emoções, sensações do dia e, no fim do dia, você vai lá, olha, para dar uma avaliada nisso, como nós somos múltiplos, como nós somos fabulosos, como nós vivemos tantas coisas num dia só. E será que isso, essas emoções, estão te levando para onde você quer chegar? Né? Então, ajuste, equilíbrio, aprendizado. Gente, é como vocês dizem, eu, aqui em casa, com a pandemia, a gente só tem uma funcionária uma vez por semana. e que eu já soube que vai tirar, vai viajar só ano que vem. Então, a gente faz tudo. Eu lavo roupa, eu passo roupa, mas, quando eu estou lá passando a roupa, eu estou lá ouvindo alguém. Eu não paro nunca, eu estou sempre aprendendo, ouvindo uma opinião, ouvindo pessoas que eu considero fabulosas, pessoas inteligentes, que têm um pensamento lógico, que não é baboseira, é sensacional, gente. Não entendo o medo das pessoas em querer esse autoconhecimento. E eu quero dizer a vocês que o Congresso, o Congresso que vem logo depois desses bate-papos que nós estamos fazendo aqui, vocês vão saber, vão acompanhar, vai ter um link, vocês podem se inscrever, o Congresso vai ficar por um ano, todas as palestras. Qual é a sua palestra, Ana? do Congresso. A minha palestra se chama Ouse Realizar Mais. Olha que show. Blenda, qual é a sua? O Poder da Comunicação. Dimas, qual é a sua? Que você está lá também. O Novo Normal. Giza, qual é a tua? Como Construir Uma Imagem de Sucesso. Então, olha só, todas essas palestras vão estar no Congresso durante... ... ... ... mínimo, minimórum de 135 reais, onde você vai poder ver e ouvir quantas vezes quiser todos esses palestrantes. Quer dizer, é sensacional. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode se comunicar com o palestrante e ele vai te responder. Então, é uma forma de autoconhecimento super interessante e é a forma do momento, é a forma atual, online, totalmente online. Então, eu convido vocês, amanhã vai ter outras pessoas, outra sala de Zoom com outro tema e eu queria deixar aberto para vocês se despedirem, meninos. eu acho que o nosso bate-papo foi muito proveitoso e muito legal. Vai lá, povo. Vai, Blenda, fala. Norma, primeiro, agradecer, foi maravilhoso, amei. Dizer para vocês me seguirem no Instagram, quem ainda não me segue, Blenda Abraão. E eu trabalho diretamente com carreira, falando, essa minha palestra no Congresso, ela fala do poder da comunicação, onde eu dou ênfase na comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano muito conhecido e eu trabalho baseado no livro dele e é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar e convidar vocês realmente para participar desse congresso, para que a gente possa nos conectar, para que a gente possa evoluir, porque o mundo precisa disso, o mundo precisa dessa evolução, o mundo precisa ajustar esse comportamento e a gente sabe que nós, mulheres, nós temos esse poder. O nosso país tem muito mais mulheres do que homens, então você imagina todas essas mulheres conectadas num comportamento evolutivo, pensando, entendendo suas emoções, entendendo que você pode lidar com essas emoções, assim é maravilhoso. Então eu quero agradecer as minhas convidadas que estão aqui, Ângela, Janaína, Renata, Maria José, obrigada por vocês estarem aqui e para finalizar, deixar aqui para vocês que eu estou lançando agora em dezembro eu e mais dezoito mulheres de todo o Brasil um livro chamado A Revolução das Rosas e esse livro ele fala de desenvolvimento humano que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, quem tiver interesse em adquirir, vocês vão amar, o livro está lindo e vai ser um prazer ter contato com vocês. Obrigada, obrigada Ana, Giza, Dimas, Norma por essa empreitada que ela está, quem está aqui pensa que só está aqui hoje, mas isso aqui vem desde o meio do ano, do início do ano que nós estamos juntos planejando todo esse barulho para essa evolução humana. Obrigada. Olha, gente, está todo mundo dando Instagram, eu vou dar o meu também, porque eu fui hackeada, tá gente? Então, por favor, siga meu novo Instagram, é arroba manazinha na cozinha, tá? porque realmente foi punk. Vai Ana, fala aí, querida. Gente, muito obrigada, obrigada por hoje, foi uma delícia aqui conversar com vocês, obrigada pela presença, quem está aqui até uma hora dessa, quase dez da noite, meu Instagram, arroba Ana com dois Ns rodate R-O-D-A-T, entra lá, conversa comigo, eu gosto mesmo de conversar, de trocar ideia, e trabalho com desenvolvimento humano, é isso que eu gosto de fazer, e como a Blenda disse agora há pouco, a gente está aí desde o início do ano, eu gosto de uma frase que é a seguinte, quem vê palco, não vê bastidor, então ninguém sabe o que a gente passa no bastidor para estar aqui agora, mas a gente está aqui porque a gente ama o que a gente faz, e eu estou muito feliz, um beijo, muito obrigada. Giza, vai lá, Giza. Gente, eu queria agradecer, Norma, Dimas, Ana, Blenda, e todas as pessoas que estão aqui, meus convidados, o Adriano, a Camila, e dizer assim, que foi ótimo estar aqui com vocês nessa noite, falando de comunicação verbal, não verbal, de estilo, de como que as pessoas podem colorir as suas vidas, né, eu amo fazer isso, aplico isso na minha vida, e eu gosto de ver todo mundo feliz, lindo, colorido, e inclusive no congresso vai ter a nossa palestra, vai ter a minha palestra lá, então assim, gente, vamos colorir a vida, vamos levar mais amor, né, aprender com as linguagens do amor, com a linguagem das cores, e foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite, espero que todo mundo aproveite esse congresso, o meu bisavô, ele já dizia assim, que a vida, ela caminha para quem sabe mais, então às vezes a gente gasta com uma pizza, né, um delivery de uma pizza, às vezes um delivery de um sanduíche, então às vezes são escolhas que a gente faz, então escolha investir na sua educação, porque a vida, ela pode tirar tudo de você, mas ela não vai tirar a sua educação, e você vai poder começar tudo de novo, então é isso, e muito obrigada. E arrasou o modelito do óculos, viu Giza? Arrasou, gostou? Arrasou, tá linda! Adorei, Giza! Ai, que bom, Norminha! Faz parte da composição. Isso! Quer falar alguma coisa, Dimas? O Dimas foi, deu a força para mim, porque eu não sei mexer nesse negócio da sala do Zoom, e ele tá aqui com a gente, além de ser um palestrante, tá sendo um grande colaborador. Obrigada, viu Giza, irmã? Estamos aqui para ajudar, né? Estamos juntos nessa empreitada que eu coloquei para vocês aí, que não tem ainda, o link do grupo de WhatsApp do Congresso, tá? Então vocês podem entrar lá, que vai estar sendo passado, e eu digo assim, né? A riqueza do que vocês viram aqui hoje, e o que vai ter no Congresso, é um valor, né, Norma? De 135 reais, não é isso? É uma mixaria, maninho! Entendeu? Vale muito a pena! É uma pulonagem, maninho! Vale muito a pena! E olha essas feras hoje aqui, Giza, eu já vou começar, eu sou de quebrar paradigma o tempo todo, eu me reinvento o tempo todo, entendeu? Eu tenho uma base, eu sou IDS, você entende o que é isso, né? Então é uma maluquice aqui dentro, eu sou homem de venda, eu tenho que ir à frente, eu amei esse negócio de ser colorido, porque antigamente eu era colorido demais, e o povo dizia que eu não sei, e daí, tô nem aí pra mais nada, não, eu vou aparecer mesmo, né? Gratidão, Brenda, gratidão, Norma, gratidão, todos vocês aí, Iracema, nossa convidada aí, o Rômulo, a Esperança, a Esperança e o Rômulo, já estão no segundo dia aí, Esperança, tô te esperando amanhã, hein, Esperança? Amanhã não tem mais Esperança, tá vendo? A Esperança tá firme, e o Dimas amanhã vai me assessorar também, né, Dimas? Estamos aqui, estamos aqui. Arrasou. Gente, olha, eu quero agradecer, eu tô tendo a oportunidade de fazer essa mediação, né, e é o que eu gosto de fazer, é a minha praia, é a minha área, e conhecendo vocês um pouco melhor, conhecendo as competências de cada um, e aprendendo sempre, eu amo aprender, gente, todo dia eu aprendo uma coisa nova, e eu acho isso sensacional, isso não envelhece, a gente não envelhece quando aprende, né? Então, quero agradecer muito vocês hoje, foi muito bom, tem sido excepcional, cada dia melhor que o outro, tá muito bom mesmo. Muito obrigada, boa noite, tchau, vai ficar gravado, e depois a gente passa os vídeos, tá? Beijo pra todos vocês. Beijo, boa noite, menina. Beijo, boa noite, obrigada, foi fantástico, tchau, até amanhã. Que foi? Já tem que ir com a latina aí. Tô preparando a pasta. Desativa aí, Dimas. Obrigada.